o volume 8 políticas públicas movimentos sociais capítulo 1 o conceito burdesiano de subcampo o apontamento estruturantes para investigações e análise das políticas públicas no brasil de esporte no brasil bom o capítulo todo as vinte e poucas mais páginas que tem esse nesse capítulo e são precisam basicamente de você entender o contexto que é o conceito de subcampo de pierre bordel bordel o que é um conceito de de sociologia que estuda movimentos e e contraposições da da sociedade em si de determinados fatores o que ocasiona e o que é gerado a partir disso e o texto tem como objetivo apresentar o conceito subcampo mas não tecnicamente porque ele só fala sobre o conceito mas ele não explica o conceito e indicar as possibilidades de sua utilização em estudos e pesquisas na área de políticas públicas e esporte no brasil sim ele quando você vai decorrer do capítulo lendo sobre o que o autor que apresentar ali parece que você está estudar lendo um poema praticamente porque por ele não apresentar não explicar o conceito de subcampo você vai entender o que é o conceito de campo só o final do capítulo quando você já quando o autor já apresentou toda a tese dele só que como você só entende ao final do capítulo no decorrer da leitura parece que ele está falando um poema porque é um termo técnico é uma eu vou continuar a resenha depois ao final explico segundo os autores o referido conceito pode ser útil ao desvendar a estrutura do espaço social das políticas públicas e suas consequências na definição e no estabelecimento dos problemas das prioridades sociais e dos planos de ação de desenvolvimento do esporte a apresentação do conceito e suas definições é muito muito subjetiva e desconexa deixando para o do autor para o leitor o raciocínio de extrair as linhas de pensamento e a visão expositiva do objetivo por conta própria mas após a leitura conseguir entender o conceito e seguir a linha de pensamento do autor e o texto em si se torna algo implicitamente poético e prazeroso com indagações de falhas das políticas públicas e apresentação de resoluções sem ter espaço para opiniões pessoais sociais ou culturais ele transmite a aplicação do conceito em sua melhor forma e eu não acredito ter algum envolvimento do texto em si com a área acadêmica mas que ele pode sim servir para fundamento para pesquisa e projetos sociais isso não há como discordar bom o capítulo todo o mais importante é você fazer e entender o conceito subcântico eu acho que nem o fato dele tentar explicar a linha de pensamento dele aí ele aprofunda bem esse conceito já existia mas ele aprofunda muito mais o que são as falhas das políticas públicas e o efeito que eles causam lá no desenvolvimento do esporte em si e ao ponto de vista do autor bom para quem não conhece o conceito o principal benefício que eu vi nesse capítulo aqui ao final do capítulo você tanto entende o conceito quanto entende o ponto de vista do autor e a linha de pensamento e a linha de pensamento e a melhor coisa disso aqui o conceito em si é algo muito muito como que eu posso explicar é fora da linha de de variações tipo o ponto a opinião dele não afeta não afeta o conceito em si e as estruturas sociais e culturais em que ele é envolvido o que o autor que o leitor é envolvido também não afeta não afeta o conceito porque porque o conceito em si é uma metodologia que provavelmente ele aprofundou que explica razões e fatores de coisas acontecerem de da estrutura ao todo não não do da opinião dele mas sim do dos padrões dos padrões sociais e culturais o que acontece e quais os as reações que aquilo causa e você entender esse conceito ao final do capítulo é a melhor recompensa que o autor conseguiu mostrar ali mesmo que o autor do capítulo o professor o professor a daniela serem e o vanderlei queriam passar mais a visão do dos efeitos dessa desse conceito em cima do esporte eu acho que isso e subconscientemente eles fizeram algo melhor que é transmitir o conceito em si ao todo o entendimento do conceito ao todo para o leitor sem perceber tentando explicar a visão do Pierre Bordeu sobre a estrutura social da educação física no Brasil do esporte e as consequências e razões ali isso em si é muito melhor do que eu ou a visão do autor a linha de pensamento você entendeu o conceito de subcampo e para mim essa é vai ser a resenha do capítulo 1 do volume 8 que é se você for ver provavelmente quem for fazer o trabalho vai estar vendo esse vídeo ou quem for ler esse capítulo é a melhor coisa entenda o conceito de subcampo você ignora a linha de pensamento do Pierre porque você vai entender muito melhor o conceito e a principal coisa do capítulo a melhor coisa é você entender o conceito pois eu vim para o capítulo sem entender depois de ler depois de ler sair entendendo entendi também a linha de pensamento dele mas melhor que isso eu entendi ao todo o conceito então essa vai ser a resenha do capítulo 1